Nesse vídeo nós vamos falar sobre serverless. Então nós já falamos sobre tirar o hardware da sua mão, nós já falamos de possibilidade de tirar o servidor para casos de banco de dados da sua mão, já falamos para tirar o armazenamento de arquivos da sua mão, deixar que a AWS gerencie. Agora está na hora de a gente falar de serverless, que é a ideia de você deixar ela gerenciar o servidor para você. Não é uma arquitetura muito simples de ser usada. Na verdade, galera, ela é bem simples de ser usada. Mas olha o que acontece, nem todas as aplicações estão maduras o suficiente para mostrar como funciona em serverless. Eu mesmo, eu fui formado em ciência da computação e não aprendi o que é um ambiente serverless. Eu não tive isso daí como uma cadeira. Eu aprendi o que é programação, aprendi o que é criar um ambiente, aprendi o que é Java, aprendi o que é Python, porém eu não aprendi o que é serverless. Eu devo em algum momento ter ouvido falar sobre isso. Mas isso, galera, isso é o futuro. Essa é a ideia de você não ter servidor. Serverless quer dizer serverless. Ou seja, sem servidor. Então a ideia é você usar diversos serviços, integrar esses serviços com a finalidade de executar uma ação. Imagine o seguinte, você tem um site de venda. Logo, você pode configurar dentro do seu site, você pode configurar por conta própria, uma API. Você pode ter o seu banco de dados gerenciado por você ou não, tanto faz, já aprendemos a RDS. Você pode ter que ter o seu próprio servidor para executar um código. Aí você precisa ter gerenciamento da API também, que não é tão simples. Você, às vezes, pode precisar de um serviço de fila. Então, fila, sim, um MQ da vida. Ou um Apache MQ. Enfim, você precisa se preocupar. Você vai ter que configurar um serviço de fila. Ou você pode começar a se preocupar em ambientes serverless. Em não ter servidor. Já passou o tempo de ficar instalando fila em servidores, né? Só para gerenciar a fila. Isso não faz sentido. Fila é importante, mas será que precisa de um servidor só para ter um MQ? E, galera, vocês têm que pensar o seguinte, você nunca tem um. Porque quem tem um, não tem nenhum, né? Você vai ter dois MQs, você vai ter dois servidores, você vai ter dois tudo, dois serviços de API. Para fazer deploy pode ser mais difícil, você não tem as funcionalidades. Aí que vem alguns serviços que eu quero falar. O primeiro de todos, esse é o desenho dele. quer dizer função lambda. A função lambda, o nome função, é porque ele executa uma função. O lambda, ele serve para você falar, olha, este é o meu código, essas são as bibliotecas, executa esse código. E ele vai executar em até 15 minutos. Não pode ultrapassar 15 minutos. Se ultrapassar, ele simplesmente mata. Agora, naquele exemplo que eu falei, o que você poderia fazer? Você tem um site, um HTTP, né? Um usuário fez uma compra. Bateu no seu site, seu site bateu em algum lugar. Aí ele vai lá, vai ter uma API aqui, vamos supor. Então eu vou fazer assim, você tem o seu EC2, que é um site. Aí você vai ter que ter um EC2, que é uma API, que ele vai chamar. Então ele joga um método post aqui, um método HTTP. Por exemplo, um post de venda no barra vendas. Olha isso, ainda tem servidor aqui, mas beleza. Pelo menos, o código de processamento de vendas não está aqui. Porque o que a API vai fazer? Ela vai entender, olha, é um post tipo barra vendas. Legal. Vou executar esse código lambda. O código lambda, ele vai executar e sucesso. Vai funcionar. Então nós temos aqui funcionando já quase uma arquitetura serverless. Por aí a gente tem um servidor aqui. Nós temos outro servidor aqui, né? Então tem dois servidores. Vou até colocar em outra cor. A nossa ideia é não ter muito servidor. Então, pelo menos ter esse, que é o nosso site, né? O site pode ser, porque não é difícil ter... E a outra, lembra do EC2? É muito fácil você configurar um auto-scaling para um site. Mas ok. Então tá bom. Como que eu poderia? Nós aprendemos onde executar o nosso lambda. Agora, galera, só adicionando, olha. E essa função, ela poderia ir lá no nosso banco de dados. RDS, né? Que aprendemos RDS. Que ele é um multi-AZ. Que ele já tá aí, o Read Replicas. Ele vai lá e atualiza. Então dá um update aqui. Ou um insert. Ou insert. Nosso banco de dados. E nosso site, ó. Ele pode pegar informações aqui com o nosso banco de dados. Para mostrar qual que é o status da venda para o usuário. Como que tá e assim por diante. Agora, vamos matar essa API. Porque essa API, galera, vai ser difícil. A gente vai ter que começar a ter servidores para gerenciar aqui. Como que eu consigo tirar esse cara daqui? Tem uma outra solução, que é o API Gateway. Deixa eu pegar o apagador. API Gateway. Então você consegue remover essa API. E configurar um serviço que se chama API Gateway. O desenho do API Gateway, ele é meio difícil aqui. Vou tentar desenhar. Mas tá bem diferente da realidade aqui. Parece uma árvore aqui, né? Mas esse é o API Gateway. Faz de conta. O API Gateway, galera. Deixa eu colocar o nome aqui, ó. API Gateway. Esse cara, ele vai receber as conexões do nosso site. Essas conexões, e ele dentro dele vai falar, ó. Toda vez que for o método post para vendas. Toda vez que for o método post. Você vai jogar para esse lambda aqui. Tem vários lambdas. Às vezes venda é aqui. Mas fala, ó. Toda vez que for o cancelar venda, né? Então, venda, barra, cancelar. Aí você fala, ó. Se for venda, barra, cancelar. O método patch, sei lá. O método delete, enfim. Aí vai dar sua aplicação. Ele vai jogar para um outro lambda. Então, você consegue fazer essas configurações. E ele vai gerenciando toda a API para você. Legal que ele trabalha com versionamento. Ele trabalha com alias. Você consegue fazer deploy. Consegue ter QA, Dev, Prod. Consegue ter todo o ambiente. Da mesma forma que o lambda. Você consegue ter QA, Dev, Prod. Você consegue falar, olha, eu quero mandar 20% da conexão para o tráfego de versão 1 e 80% para a versão 2. Você consegue fazer Canary Deploy. Consegue fazer Rolling Deploy. Você consegue fazer diversos tipos de deploy dentro da sua aplicação. Inclusive, A, B, Test, Deploy. Enfim, galera. As possibilidades, as probabilidades de fazer coisas são muito grandes em ambientes serverless. E só para fechar, tem uma outra coisa bem importante. Às vezes, quando você começa a ter muita requisição, isso pode ser um problema para a sua API. Aí vem a necessidade de trabalhar com filas. A AWS tem um serviço que se chama SQS. Que o desenho é mais ou menos isso daqui. Essa daqui é uma SQS. Você cria uma fila com poucos cliques. E dentro dessa fila, o que você pode fazer é... Você pode, talvez, depende do desenho do seu site, depende da função. Mas, às vezes, o seu site pode chamar um API Gateway e o API Gateway chamar um Lambda. Ou o seu site pode vir aqui e falar, olha, cria uma mensagem nessa fila. Uma mensagem de venda. E essa fila vai ser responsável por chamar o meu Lambda. Não necessariamente eu preciso do API Gateway, tá bom, pessoal? Eu consigo ter um serviço de fila. Então, sabe, imagina assim, filas como... Eu gosto de usar um exemplo. Eu não sei se eles usam isso. Vou um dia descobrir. No LX, quando você cria um anúncio. E também no Mercado Livre. Você cria um anúncio e ele fica lá em processamento. Esse processamento, ele aguarda um processamento de validação. O que poderia ser? Ele faz um registro na fila. E aí, um Lambda vai lá, lê o que tem naquela fila. Executa aquele processamento. E simplesmente ativa o seu anúncio. Então, você pode fazer diversos tipos de designs para a sua aplicação. Para as funcionalidades. Utilizando a arquitetura serverless. Esses são um dos poucos serviços. Mas são serviços core que você precisa ter conhecimento. Tá bom, galera? Então, é isso daí. Até o próximo vídeo.